Oi gente, aqui é Bístero, muito linda e mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, um minigame novo e dessa vez eu tô aqui com o Brozinho Fala, Bístero, aqui eu falo, Broz Nubizentos, Nubizentos Oi, Bístero, eu sou bom Bom, então é o seguinte galera, esse minigame aqui, Broz, fica melhor você que o Broz que me apresentou nesse minigame, fala aí Brozinho É o seguinte, ó, é o seguinte Esse minigame é esconde-esconde, sabe aquele esconde-esconde que você brinca com seus amigos na rua? Eu sei Então, é estilo isso, só que é o seguinte, você vai esconder normal, né, e vai ter um procurador E você tem, acho que é 40 segundos pra esconder, e num mapa aleatório, ou do Quarteto Fantástico ou do Toy Story Certo E assim, tem um Seeker e 21 Riders, no caso Riders E aí você tem que esconder, tipo, você tem power-ups pra fugir do Seeker, é bem da hora até Você tem um poderzinho, você tem velocidade e invisibilidade E também você tem uma vareta de repulsão E aí, só que os de velocidade e de invisibilidade, você só pode usar uma vez, né, você já falou? Uma vez, uma vez Certo, então galera, a gente vai entrar em uma partida E já deixa o like, se inscreve no canal do Broz que vai estar na descrição, tranquilo Vão entrar em uma partida e a gente já volta Beleza, galera, começando aqui uma partida randomizando Ah, esse daqui tá o quê? É o cara que broza Nossa, quase que é você, hein Sou, sou o cara, vai a carne Imagina eu Ele me broza Nossa, nossa Caraca, hein Dá no aninho Dá no aninho BR, pode rodar, hein Visibilidade e velocidade, tranquilo Isso aí Vou fudir Vou subir aqui, cadê você? Eu tô subindo na mesinha aqui, véi Tô subindo, sei lá onde eu tô subindo, mas eu tô subindo Eu tô subindo na mesinha aqui, tô subindo na escada e vamos, ó Porque a gente só tinha 40 minutos pra esconder, hein E shift boas Vou tentar subir nessa luz aqui, opa, pode falar não, hein Ih, não tem como não, hein Ih Ih Calma Nossa, o lugar que eu tô aqui é mítico, sério Onde você tá? Fala o lugar Não vou falar Caraca Ó, muito legal esse minigame, já gostei, véi Já gostei É da hora, é da hora Ô, eu tô num lugarzinho Tem que ficar o shiftzão, né Claro Claro, né Pronto Ó, já vai começar a procurar, hein Vai começar a procurar, já, hein Vambora, véi Pronto ou não Lá vou eu Ó, o danoninho É danoninho, hein O cara já Já tá pegando os caras? Já tá pegando Já pegou dois, já, véi Ele tá com coisa que cor? É vermelho, é vermelho Quem procura é vermelho Tá Ei, bros Ô, vou falar pra você, hein Que eu tô com medo, hein Eu vou no modo hardcore Eu tô com medo de sair daqui, véi Ô, tem um cara aqui comigo É bom, Rian, é bom Eu tenho um cara aqui comigo, véi Eu tenho um cara aqui, eu sou você É o danoninho Foge, sociedade Cadê você, bebê? Eu vou te ver passando aqui, perto de mim Certeza O cara aqui, véi Eu vim, pai Olha aí, olha Tem um cara, tem um vermelhinho O danoninho tá vindo pra cá O danoninho tá vindo pra cá Já foge, né Já dá aquela fuga da monstra Fudeu, fudeu, fudeu Ai, ai, sociedade, calma Subindo no estilo ninja Eita, o cara ali, ó O danone Então, os caras O cara não consegue pegar O cara não consegue pegar Corre, corre Eita, o danone tá vindo pra mim Ferrou, ferrou, bros Corre, galera Corre Corre, galera Corre, galera Ih, ele viu todo mundo Foge, foge, sociedade Foge, sociedade Vamos ver se tem alguém aqui Calma, banga Ai, fio Tô, tô no lugar, hein Tô no lugar bom, hein Tô no lugar bom, hein Aqui não dá pra achar, não Fio, tô no lugar verde Só falei Ah, falei demais Já fica no shift Ô, tô quietinho aqui Bonitinho Será que ele vai vir aqui, véi? Será que ele vai vir? Eu tô perto do Batata Gamer Bão, homem Ô Bibi, você tá vivendo, Bibi? Ih, ele não pega nós aqui, não Você tá vivendo? Bibi Eu, eu tô vindo Meu Deus Foge, que o danone tá aqui Foge Ô, esse danone é mito, hein Danone é mito O cara tá em todo lugar, véi O cara tá em todo lugar Danone é um mito Ô, tá vendo Será que se tomar danoninho Fica igual a ele? Tudo Nossa, Bross Já pode morrer Não Foi boa É, foi boa Não, não Tem danone Danone Não, homem Chama ele aqui não Você tá perto de mim Tá doido Consegui Subi, subi, subi Ó, o danone perguntou, hein Cadê Cadê o danone? Ó, Bibi Eu tô vendo você, Bibi Bross Me ajuda, Bross Tá atrás de você Ele tá atrás de você Ixi, eu tô longe Corre, corre Pula, 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 pula Pula, pula, pula Boa Ele me viu? Não, não, não Não ative, não ative Nossa, ele não me viu, velho Mitei Ele tá perdidinho Caraca Perdidinho Ele tá perdidinho Nossa, mitei Caraca, mitei, velho Ele pulou, pula, pula Caraca, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá procurando os livros Corre daí Vai pro outro lado Vai pra escadinha Que tem atrás de você Tô indo Vai no chifre Xiii Xiii Pronto, calabaca Vai abaixo Vem logo Vai abaixo, cara Vem Ó Vou te falar, Elson Não O batata tá devendo Ih, batata Ih, tem um vermelho ali, ó Ih, bros Ih, bros Eu sei que você Não sei, velho Faz assim, ó Faz assim, ó Aqui, ó Bibi Não, não, não Corre pra aquela escadinha lá Corre pra aquela escadinha Tô, tô indo E sobe na parede E vem pra esse bichinho verde Eu tô aqui Eu tô aqui, pode vir Subi aonde? Sobe, sobe na escadinha ali Não A escadinha da parede Da de neve ali Tipo no cantinho da parede Sabe onde tem Não, mas o cara tá lá, velho Os caras acabaram de subir ali É subir? Não, mas é no canto Onde você tava? Ih, eles tão pulando O vermelho deve tá correndo atrás Quer ver? Eu acho que você Hum Bibi Hum Deu ser Solta o shift, rapidão Eu tô fora do shift, parça Ah, então Ah, tô te vendo É você ali, né? É, ali em cima Eu tô ali em cima Ih, tem um vermelho Tem um vermelho Enfim Foge, foge Foge Já dá aquela fugidinha, né? Olha aqui pra cima Eu tô aqui em cima Do bichinho verde Eu tô vendo Onde você tá indo, bro Você tá indo pra aí Caraca, velho Muito tenso É tenso, mano É tensão pura, velho Tensão Sabe aquele bichinho verde? Aquele Eu não esqueci O que é que ele fala, velho Aquele que Que ele salva uma vida dele Ah, ele fica a Toy Story, né? É, é a Toy Story Isso Tá Aquele bichinho verde Escroto que segue Cheguei aqui, velho Chegou que já? Chegou no parkour? Não Eu vou fazer esse parkour aqui, velho Ah, morri Que parkour? Morreu? Caí, velho Você caiu Mas não morre, não Não tô fazendo de guerra, não Não, não morri Mas, tipo, é Nossa, tem um vermelho aqui, velho 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 Ele não me viu Ele não me viu Nossa Caraca, bro Espera aí Espera aí Não regenera esses poderzinhos, não? Não É uma vez só Vivi, aguenta três minutos E o cara viu O cara viu O cara me viu Ai, será que esse cara é verde ou vermelho? Se for vermelho, ferrou Se for vermelho, ferrou Galera, o Danoninho veio aqui e não me viu Danoninho Tu não me viu, Danoninho Eu tô num lugar muito bom, velho Porque, tipo, eu tô na mão dele Tipo, eu tô na mão dele Ah, caí Droga Morreu Não, não, não O Danoninho tá subindo, mano Mas eu tô com medo de pular, velho Danoninho, Danoninho Eu tô vendo Ai, tem um cara correndo O Danoninho 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 caiu Ai, tem um cara aqui Tem um vermelho Meu Deus Ele não me viu Ele não me viu, sério Não me viu Corre daí, corre daí Nossa, eu tô muito escondido, velho Eu tô num lugar, tipo, num lugarzinho verde E aí como a roupa é verde também E aí tá meio que camufla Ai, meu Deus Tem um cara atrás de mim Bross, ferrou Ele tá muito perto, mano Ferrou Corre Tem velocidade? Você não tem velocidade, não? Não, já, já acabou Visibilidade? Não Ixi, então já era, baby Corre, só corre Não para, não Tenta despistar ele Sei lá, sobe alguma coisa E aí, se você subir Tipo, você pula depois, entendeu? Tipo, sei lá Ah, ferrou Ele me viu Ferrou, ferrou Ah, Bross, Bross, ferrou Eu tô com meio coração, Bross Calma, Dubi Mantenha a calma Nossa, um coração já Ah, tô regenerando, tô regenerando Ai, meu Deus Para de trabalhar, pelo amor Pelo amor, pelo amor Pelo amor Não, morri Droga, velho E aí Tem que bater com o bastão? Sim, tem que bater com o bastão Ih, agora mata o Bross, hein Mata nada Ninguém tá me vendo aqui Mato Mato mesmo Mata nada Ninguém tá me vendo aqui, não Você acha? Galera Galera Calma Galera Ih, tô agora aqui, hein Galera Ah, não Galera Eu já sei meu plano de fuga Nossa, ele me viu Que trouxa Ele me viu Não me viu Aqui, velho Passou na tua frente, mano Moleque, tem problema Calma Tá Ah, mas tô bugando essas coisas aqui No chão De boa De boa De boa Tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô chegando Vai Eu já tenho meu plano de fuga, hein Vai Já vou matar Eu tenho meu plano de fuga, hein Nem me viu Nem me viu Quer dizer Eu tô te vendo, hein Eu tô te vendo, hein Eu tô te vendo, hein Tá comendo atrás do cara, hein Eu sei que você tá me vendo Você ouviu? Ô, segundo hit Você ouviu? Você ouviu? Já vou pegar aqui, ó Já vou pegar aqui, ó Não Ah, não Vocês não vão roubar aqui, não, né Vocês não vão Ah, não, para, para, para Vou roubar aqui, velho Ô, ô, ô 40 segundos, velho 40 segundos, velho 40 segundos, vambora Nossa, matei, matei Boa Ah, tu te vendo? Caraca Ô, bicho Como que você parou aí? Eu tô me vendo nada Eu tô me vendo muito Ah, eu tô te vendo sim, bros Tá me vendo Tá todo mundo aqui Fodeu, velho Não dá pra subir nesse treco, velho Como você subiu aí? Eu sou um mito, velho Pera Galera 15 segundos Mentira, velho Mano, quando é 10 segundos Ah, para Como que você subiu aí, moço? Ai, travou Não Corre, bros Corre, bros Dois segundos Dois Um Ainda não acabou Ainda não acabou Eles podem me matar Acabou Caraca, velho O bros ganhou Eu desci, hein Eu desci Três escondidos Olha no chão aqui Olha no chão aqui, bebê Filho da mãe, velho Sério, bros Ô, bebê Nossa O bros mitou Na moral, o bros mitou Ô, eu sou bom, hein Boa, bros Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Brozinho Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão para vocês E Falou Falou Se inscreve no canal do Brozinho Se inscreve no canal do Brozinho